Olá, meu nome é Ana Cláudia, esse é o vlog Viajando com Papel e Tinta e vamos a início ao vlog referente às últimas semanas de janeiro então, bora começar? Eu resolvi começar a ler A Divina Comédia na verdade eu estou escutando, já que poesia pra mim funciona muito mais assim e tem um audiobook muito legal disponível no Youtube se não me engano, é a voz do Hermes Baroghi é pra quem não tá ligando o nome a pessoa, ele fez a voz do Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco e também do Roy Mustang, de Fullmetal Alchemist Brotherhood que é simplesmente o meu personagem favorito do mangá escutar A Divina Comédia com a voz dele tá sendo incrível se não for ele, é uma voz muito parecida porque é como se estivesse escutando o Mustang na Ana pra mim então, tá sendo incrível quando eu era mais nova eu li A Divina Comédia, mas em prosa então, foi bem mais fácil de acompanhar eu atualizei vocês no final do janeiro? acho que essa edição da Nova Fronteira não é uma edição com notas repetitivas ou desnecessárias mas sim, são notas bastante importantes e pontuais então, acabou que eu curti bastante essa leitura eu acho difícil alguém não saber do que se trata a Divina Comédia, mas vamos lá aqui então, a gente tem um grande poema onde ele vai relatar a sua visita ao inferno, purgatório e paraíso o começo da visita é guiado pelo poeta Virgílio, que é a pedido da amada Beatriz que vai guiar esse poeta nessa jornada durante os dois primeiros tomos que é o inferno e purgatório em paraíso, a gente vai ter a Beatriz acompanhando o Dante essa jornada de redenção do Dante e a gente vai encontrar algumas personalidades bastante conhecidas aqui na narrativa o que eu curti muito outras eu não conhecia, mas as notas deram uma ajudada então, achei bem interessante isso poesia não é um gênero que costuma funcionar muito bem comigo então, acabou que a leitura se tornou mais lenta então, é uma leitura que eu faço com mais dificuldade e acabou, então, demorando mais para eu concluir essa obra mas, mesmo assim, eu curti muito a leitura aproveitei bastante quero muito fazer essa leitura futuramente em prosa então, se alguém souber de alguma edição em prosa de qualidade deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada então, é isso, espero que vocês tenham gostado beijo e até a próxima tchau